Olá amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, mais uma vez eu João Marcelo Gonçalves aqui produzindo um conteúdo muito importante para vocês que já estão no ramo ou para quem quer entrar no ramo de frangos e carnes assadas. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar por que que a gente está trabalhando com o frango inteiro, tá? Independente da marca, porque como eu falo sempre, marca hoje em dia são todas boas, tá? Independente da qual você comprar, mas olha, esse aqui é o frango da Alins, às vezes a gente compra da Seara, às vezes compra da Copacol, às vezes compra da Nutribem, às vezes compram da Pioneiro, então são várias marcas aí, independente da marca. Frango inteiro com miúdo, não sei se dá para vocês verem, olha, frango congelado inteiro com miúdo, tá? Então esse frango aqui, olha, ele está pesando, deixa eu pôr aqui no braço, aqui vai ver, que é certinho, ele deu, eu comprei 25 caixas, eles deram 500 quilos, né? Deu 178 frangos, então deu na média, mas esse grandão que eu peguei deu 3,5 kg, mas ele deu na média total das caixas, 25 caixas, de 20 kg cada uma, 500 kg, deu um total de 178 frangos, se a gente pegar 500 kg dividido por 178 frangos, vai dar 2,8 kg na média, ele está custando 5,80 kg hoje, certo? Hoje é dia 12 de, 12 de, do 7 de 2023, então hoje o preço dele é esse. Por que que a gente está trabalhando com ele? Vamos lá, eu peguei os preços das carcaças de alguns distribuidores, está em média de 9,90, 9,80, 10 reais, 10,20, então vamos falar 10 reais aí para, para a gente ficar mais fácil a compra. 178 frangos numa carcaça de 1,9 kg, que vem 10 por caixa, a gente vai precisar comprar 18 caixas, né? 18 caixas vezes 19 kg dá 152 kg, vezes 10 vai dar... não, vezes 10 não, 19 caixa vezes 19 kg, 360 kg vezes 10, vai dar 3.610, sendo que esses frangos aqui que nós compramos, deu 2.900, então ele já deu 700 reais a menos, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado, a carcaça não vem miúdo, não dá trabalho, ela vem padrão, por exemplo, aqui tem frango de 3,5 kg, frango de 2,8 kg, frango de 2, mas como que você faz para padronizar isso aí Marcelo? Vamos supor, a gente assa frango sábado e domingo, os do sábado a gente coloca, os padroniza os menores de 2 kg e no domingo a gente padroniza os maiores, os que a gente faz atropelado também a gente tira os menores e o que a gente faz os recheado, desossado e o recheado também padroniza maior, então quando no final, quando chegar no domingo vai estar todos os frangos padrão do mesmo tamanho, todos os frangos grandes, é onde você vai ganhar na clientela. Aí voltando lá, para a gente ter, vamos fazer a conta de novo, para a gente ter 178 frangos dividido por 10, a gente vai ter que comprar 18 caixas, 18 caixas vezes 19 kg dá 342 kg, vezes 10 reais, 3.420, sendo que esses frangos aqui, a mesma quantidade de frango custou 2.900, então bem menos, tá? Então deu para entender, para a gente comprar 178 frangos dividido por 19 kg, vai dar, a gente vai ter que comprar 18 caixas, 18 caixas vezes 19 kg, 342 kg, vezes 10 kg, 3.400 kg, então ele já está custando mais caro, ele já está custando mais caro a carcaça e ainda vai ser um frango bem menor, sendo que a qualidade, em termos de tamanho, tempero que você vai fazer para o seu frango, vai ficar bem mais bonito, vai ficar bem mais apresentado para o seu cliente, né? Vai servir de 4 a 6 pessoas, tranquilo, acompanhando a batatinha e a sua margem de lucro vai ser bem maior, tá? Vamos falar de uma caixa então, para a gente poder entender mais, esse vídeo é bem teórico, né? Então eu quero que vocês prestem bem atenção, para que não faça conta errada, para não perder dinheiro, não adianta vocês ficarem falando para mim, Marcelo, a quanto você vende? Marcelo, para vocês saberem a quanto você vai vender, você tem que saber o seu custo, tá? Não adianta nada, eu pedi para vocês venderem a 50, se o seu custo é 30, 35, aí tem que ser mais, não adianta eu falar para você vender a 40, se o seu custo é 20, 25, tem que ser mais. Então, quando vocês quiserem saber a quanto vocês devem vender, seja os frangos, seja as carnes, primeiro vocês têm que passar para mim, Marcelo, eu estou pagando tanto no quilo do frango, frango de 2,5 kg, a quanto eu vendo? Para a gente poder auxiliar você da maneira mais correta. Então vamos lá, uma caixa dessa aqui desse frango de 20 kg, 178 dividido por 25, deu uma média de 178 dividido por 25, deu uma média de 7 por caixa. Então vamos lá, uma caixa de 20 kg vezes 5,80, me custou 116 reais, então anota aí, 116 reais, 116 reais, uma caixa de 20 kg a 5,80 kg. Eu tenho 7 frangos, vou fazer 350 nele, então 116 menos 350 me deu um lucro de 234 reais, uma caixa com 7 frangos dentro, beleza? Anotado aí. Marcelo, mas eu aqui na minha cidade não tenho esses três frangos grandes, só tem as carcaças pequenas, de um quilo e meio, que vem 15 na caixa, com 15 kg e ela tá custando 10 reais um quilo, quanto que dá? Vamos fazer essa conta, 15 kg vezes 10, 150, só que aí eu tenho um mini frango, né? Eu nem tenho nenhum aqui de um quilo e meio, para mostrar para vocês o tanto que é é pequeno, a diferença, então ele é bem pequenininho, um quilo e meio para três quilos são dois frangos praticamente, é o dobro, então 150 reais, a gente tem 10, certo? A gente tem 10 frangos, a gente vai fazer, não faz 500 nesse, porque esse é pequenininho, a gente tem que vender ele a 30 ou a 35 reais aí no máximo, no máximo 30, porque ninguém vai pagar 35 reais no franguinho que cru, ele dá um quilo e meio, depois de assado ele vai dar 800, 700 gramas aí, então ele fica muito pequeno, então se a gente pôr 10, menos 350, a gente vai ter um lucro de 200 reais, sendo que lá no frango maior, a gente vai atender bem os nossos clientes e o lucro nosso vai ser maior. Então pessoal, é isso aí que eu quero que vocês entendam, façam certinho as contas na hora de comprar as mercadorias, pede o orçamento para os fornecedores de frango inteiro, quantos que está vindo na caixa, pede o orçamento da carcaça e assim que você fizer a conta, vê que vai compensar o frango, aí sim você trabalha com o frango grande, tá? Marcelo, por que você trabalha com o frango grande? Justamente isso, é por isso que eu falo da máquina de grelha, ela nos proporciona essa facilidade de trabalhar com a máquina de grelha. Os franguinhos pequenos antigamente, né? E ainda se trabalha em algum lugar, por quê? Porque ele é mais fácil e ele é mais leve, dá para espetar 4, 5 no espeto. Como a gente trabalha com máquina de grelha, então não tem problema nenhum a gente usar os frangos grandes. Se você tem a máquina de espeto e quer trabalhar com o frango grande, tá? Só que aí você não vai conseguir colocar 4, 5 no espeto, vai ser 3 no máximo aí, para ficar bem espaçoso, para os frangos assar bem perfeitos aí, bem uniforme todos eles, beleza? Então não esqueçam de curtir, compartilhar, para quem quer entrar nesse ramo de frangos e carnes assadas aqui, com o Clube dos Assados, com o João Marcelo. Estamos aí com mais de 400 vídeos no YouTube, onde a gente mostra passo a passo como ter a sua loja de frangos e carnes assadas. Estamos também com os nossos cursos presenciais aqui em Assis, a cada dois meses a gente faz um, inclusive agora está sendo lançado um para o próximo dia 9 de setembro, eu aguardo por vocês, mais informações no link aí do vídeo e também o nosso curso online, onde eu passo lá todas as informações para você. E tem sempre, está tendo o meu suporte, para que você possa fazer as contas certinha e crescer no seu comércio aí, no seu ramo de frangos assados, beleza? Um beijo no coração de todos, muito obrigado, tamo junto sempre, valeu!